Leonardo, de 18 anos, é um dos milhares de estudantes que sonham ocupar uma vaga em uma universidade pública do país. O processo de inscrição do SISU, do candidato, foi feito na Universidade Federal do Maranhão. A instituição dispõe miliza este ano 10 terminais, das 8 às 12 horas, das 14 às 18. Quem não tem acesso pode vir para cá e fazer. E aqui não dá muita gente, poucas pessoas vão sair dessas casas para vir para cá. Nesses 10 dá para fazer a inscrição de todas as pessoas. Quem ainda não se inscreveu? A boa notícia é que o prazo final para inscrições foi prorrogado para esta quinta-feira, 20 de janeiro. O diretor de divisão acadêmica da UFMA, Manuel Barros, explica que o sistema de seleção é administrado pelo Ministério da Educação. E ressalta que a UFMA está dando as orientações e o suporte necessário aos alunos. A UFMA disponibilizou um setor para que os candidatos possam fazer sua inscrição, caso não tenha equipamento em casa, caso tenha velocidade baixa. No Maranhão, são oferecidas 1.918 vagas para 53 cursos de graduação, distribuídas em três campos, Chapadinha, Imperatriz e Campo Sede em São Luís. O resultado do candidato estará disponível no próprio site do Sisu, nas instituições participantes e na central de atendimento do MEC. Legenda Adriana Zanotto